Não tenho a certeza, mas acho que está. E por isso, vou passar o genérico. Boa noite, aliás. Boa noite antes disso. Boa noite antes disso. Ora, boa noite. Estamos ao vivo para mais um episódio de História. História regional, aqui da região de Odmira, com o professor Coresma. Boa noite. Boa noite. Ora, hoje vamos falar da freguesia de colos. Esta freguesia, ao contrário de outras que temos referido ultimamente, noutros episódios, não se enquadra naquele conjunto de freguesias que apareceram mais ou menos todas ao mesmo tempo, a propósito da reorganização religiosa do território. Esta freguesia leva-nos a tempos mais longínquos, mais atrás. Sim, é uma freguesia que já foi um conselho, um pequeno conselho, num território, numa região, melhor dizendo, em que havia grandes conselhos, como era o caso de Odmira e de Mértela, mas onde havia também pequenos conselhos, muito pequenos conselhos, como era o caso de Gervão ou de Colos. E o que é que podemos destacar à partida? Que trabalho tem sido feito à volta para estudar esta freguesia e as suas origens? Ora, se mudares o slide, podemos ver que... Ainda não estamos a exibir os slides, quero aproveitar para comentar a Rosário Martins, que já nos está a ver e já nos cumprimentou. Ainda não passámos à fase dos slides, quer dizer então que podemos passar, é isso? Podemos passar. Então, vamos lá, ver se isto corre bem. Sim, temos aqui uma imagem da Vila de Colos. É uma vila alcandorada, uma vila sobre uma colina. Bom, neste slide o que nós vemos são as capas de duas publicações que foram feitas sobre Colos. Uma delas, de 1987, é uma obra de António Machado Guerreiro, um homem que já morreu, um homem que tinha uma formação, uma boa formação em termos de geografia e mesmo de etnografia, e mesmo de linguística, e é um homem que passou grande parte da sua vida em Colos e que publicou em 1987, como disse, esta obra intitulada Colos, Alentejo, Subsídios... Elementos, elementos monográficos. Monográficos, exatamente. Isto foi uma obra que é muito importante, ela merecia mesmo uma reedição. É uma obra que foi, porque neste momento encontra-se esgotada, que foi publicada pela Câmara de Audemira, na altura em que esteve aí o... o João Horrado, peço desculpa... O falecido João Horrado. O falecido João Horrado, peço desculpa pela minha hesitação, e que viu o original, ele foi apresentado na altura por um presidente da Junta de Colos, e que decidiu fazer a edição. Decidiu, quer dizer, decidiu agarrar no original e propor à Câmara a sua edição. A Câmara editou, em boa hora, como sei dizer-se, e de facto é, muito provavelmente, é com certeza a obra mais importante que até hoje foi publicada. Se nós quiséssemos consultar esta obra, onde é que... Só na biblioteca. É claro que alguns de nós têm a obra em casa, mas qualquer pessoa que pretenda consultar, só na biblioteca, numa biblioteca, aqui concretamente, próximo de nós, a Biblioteca Municipal de Audemira, que... E aqui encontram-se dados históricos, encontram-se dados etnográficos, enfim, há uma série de informações gerais sobre a freguesia, sobre a atual freguesia de Colos, que são muito interessantes. Deixamos aqui a dica à Câmara Municipal, que valia a pena reeditar. Valia. Eu sei que a Câmara, em tempos, esteve muito interessada em reeditar, mas depois a coisa foi caindo num certo esquecimento, mas acho que estava na hora de reeditar esta obra. Muito bem. E a outra que temos à direita, a outra capa, Colos, contributo para a sua história, é da tua autoria. É. Isto foi um volume que foi publicado em 1999, também para a Câmara Municipal, numa altura em que Colos fazia 500 anos de antigo Conselho, porque foi fundado em 1499. E, na altura, a Câmara decidiu, estava então como vereador Carlos Oliveira, decidiu fazer a edição e convidaram-me, e eu fiz este pequeno livro, que já tem alguns anos, já tem mais de 20 anos. Portanto, estas são... Há outras obras sobre Colos? Sobre Colos... Há outra documentação? Não. Sobre Colos não há mais nada. Há, naturalmente, alguns escritos avulsos, pequenas notas, enfim. Mas sobre livros, sobre Colos, são estes os dois que existem. Trabalhos de investigação. Trabalhos de investigação, exatamente, são estes os únicos dois. Muito bem. Vou, então, passar. E chegamos, então, aqui a esta imagem. Para quem só estiver a ouvir, eu descrevo, isto é um mapa que nos mostra o antigo Conselho de Sines. E porquê é que falamos no antigo Conselho de Sines? Porque Colos fazia parte de Sines. Precisamente. E, então, eu, se calhar, faço agora aqui uma pequena introdução recorrendo a um texto teu, que diz assim, o espaço sobre a jurisdição de Colos integrou, após a reconquista, sucessivos alfósitos concelhivos. Foi abrangido no vasto termo de Austrela, em 1235. Depois passou para o de Santiago do Cacém, com a criação do mesmo Conselho, em 1249. Finalmente pertenceu a Sines, na sequência da elevação à vila, em 1362, desta terra portuária, cujo território, em 1499, seria destacado para formar um Conselho Autónomo. O crescimento populacional e a necessidade de um uso mais profícuo dos seus recursos e de uma administração mais próxima originaram o contínuo desmembramento da vasta e pouco afinada unidade administrativa consequente aos tempos ainda instáveis da expansão do reino de Portugal até ao Algarve. Precisamente. Temos aqui muita informação compilada num parágrafo. Depois da reconquista, o que vemos é que os grandes conselhos acabaram por ser desmembrados por uma questão até de melhorar a eficácia da administração do território. Eu posso dizer-vos o seguinte. Colos é uma povoação, não ainda um Conselho, mas é uma povoação que já aparece referida no século XIII, perdão, no século XIV, como uma povoação com um certo significado, com uma certa importância. Isto porquê? Porque em 1384, poderá ter sido em 1384, mas se eu calculo que tenha sido em 1384, portanto, segunda metade do século XIV, Fernão Lopes, na sua crónica de João I, descreve um episódio interessante referido a Odmira e referido a um senhor, que nessa altura denominava Odmira, que era Lançarote Pessanha, almirante da Marinha de Portugal. Qual era o documento que referiste? Eu referi a crónica de Dom João I. Ah, a crónica de Fernão Lopes. De Fernão Lopes. Essa crónica refere um episódio, com algum interesse, que tem a ver com Odmira e que tem a ver com Colos. E que tem a ver, naturalmente, com esse Lançarote Pessanha, que era filho do Manuel Pessanha, o italiano que tinha vindo para Portugal para organizar a Marinha Portuguesa no tempo de Dom de Inigenda. Mas antes de falarmos um pouco mais em Lançarote Pessanha, porque depois vamos contar uma história, se calhar começávamos pelo nome, Colos. Não tem nome de santo? Sim, mas olha, eu sugeria o seguinte, que nós passássemos essa questão do topónimo para um slide mais à frente, porque precisamos de olhar o território para nos debruçarmos sobre o topónimo. Portanto, continuaríamos por aqui e mais adiante falaríamos no topónimo. Mandas-te-o, então. Portanto, o que nós sabemos é que em 1384, o tal Lançarote Pessanha, almirante de Portugal, era o senhor de Aldemira, portanto, o rei tinha doado a vila de Aldemira à família Pessanha, e o Lançarote Pessanha, no meio da crise, no contexto da crise que então se vivia, crise política e militar, decidiu tomar o partido da rainha Dona Beatriz, casada com o rei de Castela, contra o mestre Davies, que era um... Dom João Mestre Davies, que era um homem apoiado pela burguesia e também pelo povo miúdo em Portugal. Portanto, Dom João... Dom Fernando tinha morrido, a sua única filha estava casada com o rei de Castela, e, portanto, colocava-se o problema. Se Dona Beatriz fosse rainha de Portugal, o rei de Castela sendo rei de Espanha, digamos, poderia também ser rei de Portugal, e tudo isso criava uma situação complexa em termos da própria independência do reino de Portugal. Então, houve essa grande visão, essa grande cisão em Portugal que criou uma situação militar de grande gravidade e que separou socialmente agentes portuguesas. O Lançarote de Peçanha, então, vinha para Odmira, ele vinha para uma das estradas, aliás, Colos tinha essa importância, ficava num nó rodoviário, digamos assim, num nó de caminhos. E, portanto, o Lançarote vinha para Odmira, vinha por essa estrada que passava por Colos e, chegando a Colos, ele pernoitou lá e preparava-se para seguir para Odmira no dia seguinte para levantar o castelo a favor de Dona Beatriz. E sendo Lançarote de Peçanha uma figura por eminente, com importância, também dá a entender que Colos teria alguma importância para justificar albergar uma... Sim, o facto de Lançarote de Peçanha com a sua comitiva ter decidido pernoitar em Colos significava que Colos já era uma povoação suficiente para albergar enfim, todas aquelas pessoas e, portanto, Colos já tinha já tinha como lugar como lugar povoado uma importância significativa. E isto segundo a metade do século XIV. Sim, sim. É verdade, é que um homem residente na região vendo Lançarote de Peçanha e apercebendo-se da intenção de Lançarote de Peçanha que era vir ao Ademira vir ao Ademira levantar o castelo isto é, fechar-se no castelo e tomar voz pela rainha Dona Beatriz portanto pela facção contrária ao Mestre de Avias ao Dom João Mestre de Avias que foi o futuro de Dom João I. Então ele vai a Beja esse homem Beja que era uma vila então e que estava já nas mãos dos partidários do Mestre de Avias e comunica que em Colos estava o Lançarote de Peçanha que ia para Odemira com a intenção de levantar o castelo de Odemira claro que Odemira era importante Odemira desde logo era um porto fluviomarítimo portanto era um lugar importante se tomasse o partido de Dona Beatriz então nessa noite um contingente um grupo miliciano veio de de Beja toda a noite até Oric perdão até Colos até Colos e exatamente quando o Lançarote de Peçanha se preparava para partir para Odemira foi surpreendido por esses homens de armas que o aprisionaram e o levaram para para Beja chegados a Beja ele foi instalado enfim ou preso na torre do castelo e e e e ali ficou entretanto em Beja havia uma uma grande discussão sobre o que é que haviam de fazer que é que a cidade havia de fazer com o Lançarote de Peçanha e criaram-se mesmo ali dois partidos mesmo no interior do partido apesar de Beja já ter tomado um lado sim partido de um lado tomado um partido aliás havia não era unânimo quanto ao destino de Lançarote não era digamos que a burguesia as pessoas de maior importância mas mas que não eram nobres a burguesia era gente do comércio gente que tinha uma posição social com alguma importância mas mas que não era da nobreza não era dos altos extratos da sociedade por um lado a burguesia e por outro lado o povo miúdo a reia miúda como muitas vezes lhe chama o Fernando Lopes e a reia miúda o povo miúdo tinha uma posição muito mais radical enquanto que há coisas que nunca mudam pois enquanto que a burguesia enfim estava hesitante o povo miúdo naturalmente tinha uma atitude muito mais agressiva e a certa altura os próprios burgueses acabaram por lavar dali as suas mãos e deixar o caso o assunto é entregue a esse povo miúdo que em rebuliço se dirigiu ao castelo e quando o Lançaral de Peçanha que lá estava dentro viu tudo aquilo fechou as portas do castelo e preparou-se com alguns dos homens que tinha consigo para se defender vendo que era difícil subir à torre do castelo ou seja ele não era propriamente ele foi levado para lá mas não era propriamente um prisioneiro tinha uma situação dúbia quer dizer a burguesia não o queria tratar mal porque era era uma pessoa importante esses grupos não tinha o povo miúdo e portanto o que acontece é que quando eles vão ao castelo eles pretendem mesmo acabar o assunto logo ali quer dizer pretendem mesmo liquidar o Lançaral de Peçanha na altura como disse o Lançaral de Peçanha fechou-se pretendeu pretendeu defender-se e debaixo disseram não nós não queremos não queremos fazer-lhe mal não queremos não há qualquer problema pode abrir a porta que aqui ninguém lhe toca e ele convenceu-se veio abrir a porta e na altura em que abriu a porta saltaram-lhe em cima e mataram-no o próprio Fernão Lopes acha que enfim tem um tom crítico quando quando se refere a essa morte porque de facto não foi uma coisa bonita de se ver mas pronto mas estava-se numa época de grande rebeliço e de grande revolução e de grande tensão e a verdade é que Lançaral de Peçanha tinha a intenção de ir ao Ademira fazer levantar o castelo a favor de da monarquia espanhola da monarquia de castelo pois não era diretamente era a favor de Dona Beatriz mas a verdade é que sendo a favor de Dona Beatriz a consequência a consequência era essa exatamente portanto esse episódio da morte do Lançaral de Peçanha almirante da armada portuguesa esse episódio mostra como Colos era um povoado à beira da estrada para onde se passava e era ao mesmo tempo um povoado com alguma importância suficiente para alojar um nobre com a sua comitiva portanto esta é a primeira vez que de facto é referida é referida a o lugar mas um lugar já povoado de Colos mas não sei se queres agora na régua cronológica avançar ou recuar pois o que nós podemos ver é o seguinte de facto Colos no século XV é uma terra que é uma povoação que se desenvolve e quando se chega à final do século XV é uma povoação que já tem alguma importância ficava era longe a própria a vila de Colos ficava longe da sede que concilia que era Sines Ora bem e isso vai vai disputar vai 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 disputar a necessidade de criar um novo conselho mas entretanto nós podemos podemos ferir mais alguns episódios que se referem à povoação de Colos ainda antes de Colos ser ser um set de conselho e ainda antes de haver o conselho de Colos portanto não sei se queres se já temos condições para falar do topónimo eu vou ainda ou ainda eu vou ainda falar ou ainda vamos vamos a referir eu vou ainda falar sobre dois episódios que aconteceram em Colos ainda antes da da formação do conselho em 1495 o primeiro episódio que refiro passou por Colos o rei D. João II o D. João II estava havia há quem diga que ele estava envenenado mas estava com certeza muito doente os médicos a certa altura aconselharam-lhe as termas de Monchique e ele vem em viagem na direção de Monchique onde havia as águas de Monchique que hoje existem ele passou por ele passou por Colos e portanto tem essa característica tem essa tem essa curiosidade do próprio rei um pouco antes de morrer ter passado por ali dirigiu-se depois a Monchique e finalmente como as águas não lhe fizessem bem acabou por ir para Alvor onde acabou por morrer enfim quando estava quase a morrer ele decidiu chamar o seu primo e o cunhado D. Manuel à sua à sua beira chamar-lhe para junto de si mas D. Manuel e a própria irmã que era a rainha a mulher de D. João II teriam algumas respeitas em relação às intenções de D. João II lembremos-nos que D. João II tinha matado um dos irmãos já um dos irmãos da rainha de um dos seus cunhados e portanto isto tudo no quadro de uma áspera luta pelo poder em que o próprio rei acabou por assassinar alguns dos seus inimigos e portanto a rainha tinha com certeza em relação ao seu marido uma grande suspeita em relação às suas intenções e o D. Manuel que era irmão da rainha não estava não estava conluiado não esteve conluiado contra D. João II mas a verdade é que a rainha podia ter sérios suspeitas o que sabemos é que apesar dessas suspeitas o D. João II tinha deixado em testamento o trono a D. Manuel que era seu cunhado e seu primo também portanto não não haveria em princípio alguma 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 razão de qualquer modo D. Manuel é instado a que venha junto de D. João II ele primeiro não inicialmente não não cumpriu essas 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 ordens mas acabou por por se dirigir por se meter ao caminho e por vir na direcção do Algarve chegou também a a Coles em Coles esteve ali há algum tempo e pelo menos pornoitou e logo a seguir dizendo que tinha recebido ordens da rainha voltou para trás nós podemos suspeitar que D. Manuel também ele antes de chegar a presença do moribundo D. João II teve medo que alguma cilada estivesse preparada pelos incondicionais do rei de Portugal e voltou para trás portanto não chegou a assistir ao D. João II nas últimas horas que lhe restavam portanto estes dois factos o facto de D. João II ter passado por ali logo a seguir D. Manuel e D. Manuel não passou de Coles foi com em Coles e Coles marca aqui essa digamos com substancia esta grande dúvida e essa grande tensão que existia na família real portuguesa e ao mesmo tempo mostra como Coles era um lugar à beira da estrada eu acrescento que anos depois em 1573 o próprio D. Sebastião passou por Coles na segunda metade do século 16 ele fez uma viagem pelo sul procurando verificar quais eram os meios que podia dispor para as campanhas que ele preparava no Norte de África e passou por Coles na altura curiosamente chovia era um dia extremamente chuvoso nós já temos saudades desses dias extremamente chuvosos era um dia extremamente chuvoso e quando a comitiva de D. Sebastião chegou a Coles verificou que em quase todas as casas chovia não direi como na rua mas chovia e então a casa que acabou por ser reservada para o rei foi uma casa em que se estava um pouco melhor porque era revestida de cortiça um dos materiais isoladores portanto o D. Sebastião ficou lá antes depois de partir para Odmira ora bem o que é que acontece voltamos então a D. João a D. João a D. Manuel D. Manuel é o rei que esteve em Coles e que poucos anos depois três anos depois vai criar um novo conselho o Conselho de Coles o Conselho de Coles estava aquele bocado de território de Sino estava praticamente isolado já do Conselho de Sede porque já havia ali uma solução de continuidade porque já tinha sido criado o Conselho de Vila Nova de Mil Fontes com o Mil Fontes e o Cercal portanto o Conselho de Coles era um conselho que estava ali maduro aquele território estava aquele bocadinho de território que foi depois o Conselho de Coles estava maduro digamos assim para poder ser um novo um novo Conselho e de facto com a justificação de que Coles era uma povoação que tinha crescido muito na segunda metade do século XV e cresceu efetivamente e depois na primeira metade do século XVI o Dom Manuel decidiu de facto criar ali um novo Conselho um pequeno Conselho como disse que servia para que as pessoas que geram muitas na altura já eram cerca de 200 o Conselho tinha 250 moradores em 1518 portanto há cerca de mil pessoas exato relembrar que 250 moradores não são 250 pessoas são 250 versus 4 aproximadamente versus 4 portanto mais ou menos agregados familiares muito bem quero também pausar para cumprimentar aqui a Ruth o Eduardo e a Maria Augusta Alves que diz que hoje vai ter que vai ter que ver em diferido não nos poderá acompanhar ou provavelmente também entrou agora e se calhar quer ver o que está para trás é uma boa é uma boa opção mas obrigado por passar por aqui na mesma dizíamos não sei se queres que eu passo para o próximo para o próximo sim sim passa temos aqui uma iluminura uma iluminura do frontispício de um livro da leitura da chamada leitura nova a leitura nova foram foram umas cópias de documentos mais antigos foram feitos nessa altura no tempo do Manuel e que foram documentos livros muito eliminados este livro que é o livro 1 da Alendor os livros são organizados por regiões tem uma imagem que é suposto ser enfim de uma forma talvez um pouco somária e até esquemática da figura de Dom Manuel enfim é um não diria que é um retrato mas é pelo menos uma representação do Dom Manuel do perfil do Dom Manuel num dos livros da leitura da chamada leitura nova que existe na Torre do Tombo portanto foi o rei do Manuel que criou esta nova 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 e e instituiu como vila a povoação e o seu território eu ainda eu ainda tenho aqui tenho muitas questões em relação a Coles e uma delas por isso que eu queria ir para os topónimos então vamos mas vamos passa por favor Coles não é não tem nome de santo portanto a origem teremos que falar aqui um pouco de colocar aqui as hipóteses falar sobre as hipóteses já colocadas sobre este este topónimo não é um agiotopónimo não é não é um agiotopónimo não e o que é podes explicar a quem nos ouve o que é um agiotopónimo é um topónimo de origem num santo nós temos aqui por exemplo no Conselho de Almeida Santo Itónio Santa Luzia Santa Luzia não Santa Luzia é o Santo Itónio São Luís enfim temos aqui vários relíquias de alguma forma enfim é diferente mas há portanto muitos nomes com nomes santos aqui no caso as freguesias urbanas é São Salvador e São e Santa Maria mas no caso de Colos não aliás sucedendo o mesmo com mais alguns é verdade tem o seu orágua é Nossa Senhora da Assunção portanto o seu orágua era Santa Luzia mas a partir da Idade Média e já no princípio da Idade Moderna as Santas Marias que existiam que eram muitas ou Nossas Senhoras acabaram por começar a ter atributos então surgem estes Nossas Senhores da Graça as Nossas Senhores da Piedade as Nossas Senhores da Conceição etc e então quais são as hipóteses que se colocam para a origem deste nome? bom as hipóteses há quem há quem ache que o topónimo vem o topónimo cola vem de koala e que significa castelo enfim nós não temos a certeza se existia aqui algum castelo no sítio onde há koala uma palavra árabe exatamente uma palavra de origem árabe enfim eu penso que a minha pronúncia não foi assim mas de qualquer modo eu não sei árabe de qualquer modo escreve-se koala e que significaria castelo na verdade não se sabe se aqui houve algum castelo mas no serro da 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 Senhora das Neves houve com certeza uma fortificação nós devemos já falar de koala ainda há vestígios ainda há vestígios há um outro uma outra explicação que é kugula que quer dizer também de origem árabe quer dizer kume mas de facto enfim se é ou não também fica também outra das hipóteses há quem diga que significa simplesmente colina é uma palavra com o mesmo significado que colina e portanto tem a ver com a topografia com a urografia melhor dizendo e há até quem considera que é o caso do Fernando Almeida na sua linha interpretativa que vem de uma a palavra vem de uma língua semita e com o significado de lugar elevado e habitado portanto nós vemos que existe uma série de de explicações ou tentativas de explicação para o significado destes colos durante muito tempo a maior parte das pessoas julgou que de facto eram os colos eram as colinas todas aquelas colinas que nós vemos nós nesta fotografia vemos 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 colos vemos ali a mancha do casario numa parte elevada mas mais baixa do que as outras colinas que são ao fim e ao cabo o tal orce de relíquias também chamado por vezes orce de colos aliás há documentos antigos da época da transição do período islâmico para o período cristão na altura da reconquista que refere a alguns nomes que eventualmente podem ser associados a este nome um deles é um documento de 1288 é uma delimitação de marachique que é uma circunscrição desaparecida no concelho de ourique é a atual a atual cola santuário da cola que fala em colos de benalguaz e há quem entenda que este colos de benalguaz é um nem mais nem menos do que colos ou qualquer sítio que depois dê origem a colos qualquer sítio próximo eventualmente eventualmente as neves mas há ainda outro documento de acordo com um texto datado de 1235 sim relativo à doação da austrela à ordem de santiago sim e aí fala num outro topónimo que é simálias de benalgat simálias é simalhas é portanto é um conjunto de serros ou de colinas tal qual como nós estamos a ver aqui nesta imagem nós estamos a ver uma sucessão de colinas que é o orço de relíquias e de benalgat ora benalgat e benalguaz podem talvez significar o mesmo não há certeza mas isto muitas vezes eram os próprios escribas que não entendiam muito bem e portanto podiam perfeitamente escrever a palavra de uma forma num sítio e de outra forma no outro mas aparentemente é a mesma coisa colos de benalguaz e simálias de benalgat mas portanto nós temos aqui algumas palavras de documentos medievais portugueses na transição da na transição do período islâmico para o cristão portanto na fase da reconquista que aparentemente referem esta região se não é exatamente o sítio da atual vila de colos é muito próximo e a outra hipótese seria então a senhora das neves que nós devemos ver daqui a pouco podes passar por favor ora bem quando nós falámos em em dom Manuel nós nós falámos na criação da do novo conselho de colos em 1499 e imediatamente alguns anos depois concretamente 11 anos depois muito pouco tempo depois colos recebe o seu primeiro foral manuelino no tempo do Manuel houve uma grande reforma dos forais isto é daqueles documentos que cada terra cada terra cada vila tinha o seu foral que era uma espécie de de código de código legislativo local e que e que e que foram reformados no tempo do Manuel a reforma já tinha começado com dom João segundo mas com dom Manuel eles foram reformados e cada povoação cada vila recebeu o seu foral nós estamos a ver aqui o front espício do foral de colos vemos à esquerda esse mesmo front espício e vemos depois à direita uma ampliação da parte superior reparem que a parte superior tem alguns símbolos heráldicos importantes tem tem os de armas as armas régias do tempo do Manuel que são hoje praticamente as as armas da bandeira nacional portuguesa e que tem de um lado e do outro a esfera armilar que são dois são dois símbolos também importantes desse período que já vinham de D. João II essas esferas têm datas são datas têm data de 1512 que no fundo é a data em que foram em que a iluminura chama-se este trabalho a iluminura foi feita portanto este foral é um foral de um tipo muito frequente a grande parte dos forais tinham estas características portanto as armas depois as esferas portanto eram muito semelhantes havia alguns um pouco diferentes por exemplo o foral de Odmir é muito parecido o foral de Mil Fontes não o foral de Mil Fontes é mais simples porque nessa altura em 1510 o Mosecólogia era uma terra muito mais importante do que Mil Fontes Mil Fontes tinha sido criada como conselho mas não conseguia sair do mísero povoado de Cabanas aliás como já vimos e quem tiver interesse já dedicámos foram duas dedicámos duas emissões a Vila Nova de Mil Fontes e se calhar ainda viremos a dedicar mais mas pelo menos essa parte da fundação falámos nela que tem memória e portanto quem tiver a ouvir e tiver interessado basta ir nós temos aqui temos depois o texto a seguir que começa numa linha em que aparecem duas palavras Dom Manuel e se qualquer pessoa consegue ver consegue ler o resto é que é mais difícil o resto é um pouco mais difícil embora seja uma letra muito fácil de ler uma letra gótica mas muito fácil redonda e nós vemos na última linha da imagem do lado direito vemos a Vila de Colos a Vila de Colos portanto que é a quantos virem o foral dada à Vila dos Colos como então diziam dos Colos portanto nós temos aqui o foral Manuelino mais uma vez o Dom Manuel aqui presente nesta vila como aliás nessa altura esteve presente em todas as vilas de Portugal vilas e cidades e como vimos a criação neste caso deste Conselho a povoação já existia difere de outras freguesias que foram criadas num processo reorganizativo paroquial e qual era como é que estava aqui a autoridade da igreja implementada ou organizada a igreja tinha um poder muito grande nesta altura desde logo a sua organização própria do território baseada em freguesias era concedia uma maior capacidade de intervenção no território porque as freguesias tinham uma rede constituíam uma rede muito mais densa do que a rede de conselhos que era a instância civil civil portanto agora o que nós temos aqui é que colos já existia enquanto núcleo de povoamento que pertencia ao Conselho de Sinos mas foi logo criado como conselho não foi criado como freguesia como por exemplo relíquias ou São Luís ou São Teutónio depois sítios onde depois se desenvolveu o povoado e o tecido urbano depois da criação das igrejas sim exatamente enquanto que aqui já havia uma povoação mas havia também a partir do momento em que houvesse uma povoação construíam uma igreja isso era praticamente inevitável porque a igreja era de facto o lugar o ponto socialmente mais importante de uma freguesia aqui neste caso o colégio ainda não era uma freguesia mas já era um lugar com alguma importância e tinha portanto a sua igreja quando foi criada quando foi criado o conselho eles então decidiram fazer uma igreja maior e fizeram uma igreja que ainda lá está embora com alterações evidentemente uma igreja com muitos aspectos que lembram que lembram não que são mesmo que foram mesmo lavrados fabricados ao estilo Manuelino podes passar por favor eu queria só ler aqui também mais um cherto de um parágrafo de um texto que diz assim no conselho de reduzida a área com pouco mais de 100 km² menor que a grande maioria das freguesias de Odmira e Euric a assistência religiosa estava facilitada pois a densidade demográfica não era alta e o índice de concentração da população relativamente elevado factos que outros sim o distinguiam das paróquias rurais odmirenses e euriqueses sim claro este era um conselho tinha um território pequeno era um conselho muito macrocéfalo portanto a maior parte da população sempre neste período histórico sempre se concentrou na vila e o campo não tinha uma grande quantidade de gente portanto isso facilitava a vida do parco ou dos sacerdotes muitas vezes estas terras não tinham só um sacerdote tinham mais do que um tinham geralmente um sacerdote tinham um prior como era uma vila tinham um prior podiam ter um beneficiado que era assim uma uma espécie de ajudante do prior e portanto os neste caso concreto de Colos tinham portanto esses mesmo poucos sacerdotes tinham a vida muito facilitada porque o território era pequeno e a maior parte da população estava concentrada na vila era um conselho muito macrocéfalo que não admira porque tinha uma povoação já com alguma antiguidade e por outro lado um território concilio pequeno um alfós pequeno não sei se queres que eu passe aqui sim pronto isto é uma imagem bem nós hoje quando chegamos a Colos verificamos que Colos tem algumas características ainda de uma antiga vila tem enfim há algumas freguesias no concílio de Audemira que também têm edifícios com alguma importância nós vemos aqui uma casa particular vemos que é um edifício de arquitetura vernacular enfim mas vemos que é uma casa que tem que naturalmente pertencia a alguém com posses económicas portanto isto é apenas para dar uma pequena enfim uma pequena imagem de alguns elementos urbanos locais podes passar por favor nós temos aqui outro edifício ele até há pouco tempo foi ocupado por freiras de uma de uma de uma organização religiosa feminina as irmãs do bom do bom pastor mas neste momento suponho que ele está devoluto ou pelo menos não está ocupado permanentemente vemos aqui é um caso de arquitetura revivalista isto foi um edifício mandado fazer por um colense por uma pessoa de colos e depois ofereceu à igreja também é um edifício com alguma impunência sim claro quero aproveitar para complementar o Pedro a Manuela Guerreiro que diz que é sempre um gosto ouvir o doutor Coresma e o Nuno Duarte que é presidente da junta da preguia de São Martinho das Amoreiras da qual também já falámos aqui eu posso eu recordo-me aqui que quando na altura em que estava a trabalhar para o livro de colos em 1999 na altura quem me acompanhou muitas vezes foi o próprio presidente da junta António Eduardo que de facto algo algo daquele livro também se deve a ele portanto andámos muitas vezes os dois pelo campo a visitar determinados sítios e portanto lembrei-me disso agora Muito bem e já agora obrigado por estarem connosco e já sabem se tiverem alguma questão que queiram colocar agora ou se se lembrarem depois podem sempre deixá-la nos comentários e vamos procurar vê-la respondida sempre no início da próxima emissão se é que não consigamos responder agora muito bem então e em termos de evolução populacional pois a evolução populacional ainda não falámos e costumamos falar sempre e acho que é importante é claro que nós no fim devemos mostrar um gráfico que mostra a evolução populacional no último século ou no último século e meio mas há aqui um aspecto que ainda que não está muito claro e que há pouco falávamos sobre ele é que de facto quando quando colos é criado enquanto conselho o que acontece é que colos tinha um crescimento populacional notável e isso ajudou a que Dom Manuel se decidisse a criar o novo conselho porque havia uma povoação que estava em notável crescimento ao contrário de vou dar o exemplo de outro outro conselho de mais ou menos da mesma altura quer dizer um bocadinho mais tarde que é o de Mil Fontes como vimos sim claro ao contrário de Mil Fontes sofreu sempre no seu crescimento populacional inicialmente pode dizer-se que o o escrivão da câmara de Mil Fontes morava em colos por esta altura no princípio século dos princípios séculos os seis portanto ele acumulava com Mil Fontes que era assim uma coisa que de pequena importância nessa altura mas pronto colos era de facto uma povoação com notável importância mas em 1518 logo a seguir logo a seguir à fundação e ao foral Manuel Lino tinha como disse antes 250 moradores isto significa cerca de mil pessoas para um conselho relativamente pequeno era uma densidade populacional notável já e atendendo a que a maior parte desta população se concentrava na sede de conselho ou seja na vila de colos os colos como eles então diziam isso mostra que era uma vila de uma importância significativa no entanto nós verificamos que alguns anos depois colos começa a perder população ainda não descobrimos não descortinamos exatamente as razões de tal facto mas vemos que isso não acontece só aqui em colos acontece em outras terras como por exemplo Urique em 1565 ainda volta a perder mais população em 1565 já tinha só 120 moradores portanto perde claramente de população tinha tinha menos de metade do que tinha em 1516 gasta-te a estudos apenas 120 vizinhos isto em 1565 vizinhos ou moradores ou moradores dos quais 10 ou 15 a cavalo não dispõem da terra nem de espingardeiros nem de besteiros ora bem esses vizinhos de cavalo significava o que? isso era uma informação de caráter militar e significava o que? que as pessoas de cavalo isto é as pessoas que tinham cavalo em que se podiam transportar e em que podiam combater se fosse necessário eram pessoas com dinheiro portanto quando uma terra tinha muitos vizinhos de cavalo ou com cavalo isso significava que tinha muita gente rica portanto que era uma terra próspera quando tinha poucos naturalmente isso significava o contrário o facto de não ter espingardeiros nem besteiros significava que de facto não havia neste pequeno termo porque geralmente eram espingardeiros e besteiros sobretudo os besteiros eram geralmente pessoas do campo e portanto lavradores isso significava que exatamente essa sua pequena essa sua pequeneza em termos de população camponesa numa altura também em que a própria vila tinha estava em crise demográfica significativa portanto os vizinhos de cavalo é exatamente isso e esses dados são nessa altura são necessários porque há pedidos da própria instância e rege para se saber o que é que havia em termos de recursos que podiam ter significado militar e essas informações aparecem sempre nas chamadas visitações da Ordem de Santiago eu não disse ainda mas também Colos pertencia a Ordem Religiosa Militar de Santiago da Espada ao contrário de Odmira e das outras freguesias antigas de Odmira portanto mas igualmente como Mil Fontes e Siscalo portanto e o Val de Santiago também o Val de Santiago fica para depois Ora bem nós temos aqui a igreja a igreja matriz hoje em dia é apenas paroquial porque evidentemente a partir do momento em que a igreja em que Colos embora sendo de vila porque não perde essa categoria deixou de ser sete de conselhia portanto em princípio a igreja deixou de ser matriz e passou a ser apenas paroquial mas isso é um pormenor nós vemos aqui uma igreja que tem adiante da porta principal tem uma espécie de trilheiro de alpendre melhor dizendo desculpa uma espécie de alpendre que é o nartex ou galilé que era um elemento que muitas igrejas tinham e serviam para as pessoas se abrigarem ao fim ao cabo porque muitas vezes as pessoas chegavam à missa ou isso e portanto não podiam entrar logo na igreja e ali se abrigavam muitas vezes havia até precisões e rumagens etc e portanto esse nartex essa parte vestibular da igreja embora aberta servia para resguardar as pessoas das intempéries este nartex ainda é do século XVI e tem uma abóbada por acaso não tenho aqui fotografia mas tem uma abóbada de cruzaria portanto ainda do século XVI nós vemos depois uma fachada essa fachada já não é do século XVI mas tem elementos do século XVI e a abóbada de cruzaria o que é uma abóbada é exatamente os seus elementos as suas nervuras são em cruz nós devemos ver mais adiante ora bem o que é que nós temos aqui temos um pormenor da frontaria da igreja a frontaria com aquele a forma da frontaria digamos mistilínea é já do século XVIII mas tem ali elementos que são do século XVI reparem naquela cruz que é uma cruz de Santiago que é rodeada por uma torçada isto é por um elemento encordoado isto é um trabalho manuelino isto é um trabalho da época manuelina reparem que em cima nós vemos um plinto onde se encontra a cruz a cruz não se vê toda mas se encontra uma cruz de ferro e esse plinto também tem esse torçado esse torcido e portanto isto são elementos da primitiva igreja que era manuelina que durante as obras do barroco já do século XVIII foram desmontados alguns algumas algumas das abóbadas foram desmontadas e os elementos as chaves das abóbadas etc foram retirados e foram utilizados na própria na própria fachada o caso aqui da cruz de Santiago era provavelmente uma chave de uma das abóbadas da igreja e que foi reaproveitada na frontaria ora bem o que é que nós vemos aqui dois elementos claro que o facto de a igreja ter sido muito mexida muito restaurada no século XVIII fez com que muito do manuelino muito do que era manuelino tivesse desaparecido mas não desapareceu todo como nós vimos há bocadinho e como nós vemos aqui nós temos aqui do lado direito uma pia de água benta em que existe existe a base com uma com uma decoração helicoidal não é e vemos depois uma torçade isto é uma palavra francês mas um torcido que é um elemento semelhante àquele que vimos há pouco portanto tudo isto são elementos característicos da decoração manuelina vemos ali ao lado uma pedra uma pedra uma chave uma chave da abóbada de uma das capelas existentes existentes na igreja uma capela lateral essa abóbada ainda é do século XVI e o que é que isto significa nós temos aqui um trabalho manuelino claro temos ali aquele bordo entorçado encordoado e temos depois no centro uma uma espécie de xadrez que é nem mais nem menos do que as armas a representação das armas dos correias quem eram estes correias eram no século XVI a família que detinha a comenda de colos a comenda da ordem de Santiago portanto havia uma série de rendimentos que eram produzidos no conselho e rendimentos esses que eram para o comendador a ordem de Santiago atribuía-os a um comendador esses comendadores eram os que correia que durante toda a primeira metade do século XVI detiveram de pais para filhos a comenda de colos neste caso o comendador naturalmente gastou algum dinheiro com a com a fábrica desta desta abóbada desta desta capela lateral que ainda existe e portanto deixou aqui o seu símbolo a sua assinatura de qualquer modo também trabalho da abóbada de cruzaria também exatamente de qualquer modo trabalho Manuel Lindo são estes apontamentos Manuel Lindo que aliás não se encontram só na igreja matriz há algumas pedras que foram parar a uma igreja que fica ali ao lado que é a antiga igreja da Misericórdia que agora se chama Santa Isabel podes passar por favor ora bem nós falámos na 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 enfrentes das cruzes Santiago encontram-se em vários sítios onde nós vimos já há pouco uma das uma das cruzes na frontaria e vemos agora outra estas cruzes enfim eram eram muito elaboradas muito quase diríamos que era quase rococó no sentido no sentido vulgar da palavra mas portanto muito 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 com elementos muito muito 의� pienso trabalhado Trabalhados, e portanto nós temos aqui nos braços, temos aqui as flores de Lisque, que eram dos braços da Cruz de Santiago, vemos aqui as flores de Lisque trabalhadas de uma forma muito acentuada, e temos isto no lavabo da sacristia. Portanto, isto ainda é antigo. Ora bem, isto que é que está não é Colos, não é Colos, mas podia ser, porque em Colos não foi nunca construído um portal manuelino, assim, a sério. Nós vemos a porta, de facto tem assim uma forma ogival, a porta de Colos, mas nunca lhe fizeram isto que fizeram em Garvão. Em Garvão, que também era uma pequena vila, também era uma vila, nesta altura fizeram-lhe este portal magnífico, Manuelino, isto é um trabalho característicamente do Manuelino, próximo de Colos, mas de facto não é em Colos. Em Colos subjaram, podemos dizer, apenas alguns apontamentos. Podes passar, por favor. Bem. Ora bem, se muito do Manuelino desapareceu, foi-lhe acrescentado na altura, no século XVIII, muito do barroco. Do barroco. Aliás, como já vimos noutras igrejas. Noutras igrejas foram, as modas também foram passando, além disso muitas vezes os edifícios começavam a entrar em decadência, e então, no século XVIII, muitos levaram obras. Aqui, neste caso, nós vemos o altar-mor, vemos dois altares colaterais. No altar-mor apreciamos um retábulo barroco, com as suas colunas torças. Até mas o barroco também tinha essa forma helicoidal, também é verdade. Porque esta forma helicoidal, há como que aqui a ideia de passar da terra para o céu, portanto, de elevação para o céu, e portanto, há como que qualquer coisa espiritual nesta forma helicoidal. E nós temos aqui, portanto, as colunas torças, ou pseudo-salmónicas, muitas vezes assim chamadas. E, portanto, temos aqui um belo retábulo barroco. Ora bem, próximo da igreja, próximo da igreja matriz, existe uma outra igreja, que é a antiga igreja da Misericórdia, que sucedeu a uma outra igrejinha, que era a igrejinha do Espírito Santo, que já desapareceu, e que existia junto daquele edifício que está ali ao lado, que foi uma escola. Uma escola de... quando colos tinha muito mais gente. Ora bem, mas detenhámonos na igreja de... na antiga igreja da Misericórdia. É um templo do século XVI, maneirista, portanto, é uma... É um estilo que, aqui em Portugal, ocupa muito o período que, noutros sítios, ocupa o Renascimento. Mas, noutros sítios, sucedeu o Renascimento. Portanto, nós temos aqui, até temos ali uma... Uma pedra na parede, que não se vê muito bem, mas que é uma fresta, que é uma pedra talhada ao estilo Manuelino, que veio com certeza da outra igreja. E, pode-se passar, por favor? Ora bem, no interior, esta igreja tem uma abóbada. Cá está uma abóbada de cruzaria. Aqui já... aqui é uma abóbada, é do século XVI, mas já não tem... já não é a tradição medieval que aqui nós vemos. Já não é a tradição gótica. Isto já é uma coisa que já tem um certo sabor a maneirismo. Do lado direito vemos um retábulo, que é este rococó, portanto, uma coisa já da segunda metade do século XVIII. Este retábulo foi desmontado. Eu, neste momento, não tenho a certeza absoluta se ele está completamente montado, porque ele foi desmontado para ser restaurado, até porque havia, na parte posterior, uma fissura significativa na parede. E, portanto, dizia-se que tinham sido, em tempos, uns foguetes de uma festa que tinham reventado e que tinham feito essa fissura na parede. E, portanto, foi desmontado e depois acabou por não ser montado. Entretanto, alguém montou algumas partes. Neste preciso momento, eu já lá não entro há algum tempo, e isto foi uma fotografia que eu fiz já há largos anos. E, portanto, neste preciso momento, eu não sei se ele está completamente montado. Mas, portanto, temos aqui um retábulo que é já do século XVIII. Mais uma vez, nós estamos a ver que as igrejas iam sendo acrescentadas, iam sendo alteradas. Temos aqui o António Carlos Soares, que te faz um review, excelente historiador e profundo conhecedor da história do Conselho de Odmira, sempre interessante. E a Manuela Guerreiro diz que a igreja está encerrada. Está encerrada, sim. Pois, é natural. Entretanto, para trás, desculpa. Não sei aqui. Pronto, então, falámos na igreja, portanto, que era da antiga igreja da Misericórdia. Já não existe a Misericórdia de Colos, como se sabe. A Misericórdia desapareceu no século XIX. Mas, no seu interior, tem lá uma mísula manuelina, que está lá no chão. E, neste momento, está encerrada, como disse a nossa ouvinte, a Manuela, e, portanto, hoje chamam-lhe a igreja de Santa Isabel. Aliás, Santa Isabel tem alguma relação, tanto a Santa Isabel, mas não a Santa Isabel, a rainha de Portugal. A Santa Isabel, a que se refere, muitas vezes, à Misericórdia, é a Santa Isabel, prima de Nossa Senhora. Não é a Santa Isabel, rainha de Portugal, mulher de Dom Dinis. Podes passar, por favor? Está bem, a ver se eu ando aqui com o cursor, às vezes... Não era essa. Está bem, pode ser essa. Esta é a próxima, podemos falar já. Está bem, pode ser essa. O que nós temos aqui não é nenhuma igreja, nem nenhuma casa. É uma casa dos mortos. É um túmulo, que é o túmulo do aviador Brito Pais, que, em 1924, fez a viagem, ele e mais dois companheiros, fizeram a viagem aérea Portugal-Macau. Com partida de Vila Nova de Mil Fontes. O Brito Pais, o António Jacinto Brito Pais, é um homem ligado a Colos, embora ele não tenha nascido em Colos. Ele nasceu na herdade dos Malveiros, que já fica próximo de Colos, é verdade, mas já fica em Santa Luzia. E, portanto, foi lá que ele nasceu, mas a família ali tinha casa em Colos. Aliás, hoje em dia, a escola C+, S, não sei se é assim agora que ainda lhe chamam, tem o nome de Brito Pais e, portanto, há essa homenagem, a ideia de que existe, de facto, lá uma relação da Vila com o aviador Brito Pais. Existe também um lar de terceira idade, também deixado por uma senhora da família Brito Pais. Portanto, a família Brito Pais tinha muita relação com Colos. Bem. Aproveito só também para cumprimentar aqui o Eduardo Guerreiro, que comenta e diz que ainda se lembra de assistir a um concerto de violinos na igreja. Sim. Portanto, ele também é de lá, o Eduardo Guerreiro, que é o nosso espectador quase desde o início, desde o início do podcast. Muito bem. Continuando, é só porque eu vou-te interrompendo, às vezes tenho que fazer aqui a gestão de a interação com o nosso auditório que nos está a ver, para que não se sintam abandonados e o objeto da emissão, que neste caso é a informação que tu nos trazes. Muito bem. Continuando, então. Ora, podes passar. Portanto, isto foi uma espécie de parênteses. O que nós temos aqui é uma ermida. Nós agora passamos para o espaço rural e vamos encontrar no espaço rural uma geografia do sagrado, tal qual como encontramos em vários sítios. E encontramos várias ermidas neste pequeno espaço rural, que não é um espaço rural muito grande, porque é uma freguesia com pouco mais de 100 quilómetros quadrados, mas que tem várias ermidas ainda, algumas delas em bom estado. Nós temos aqui a ermida da Afincerna, numa propriedade chamada Afincerna, e também dedicada a Nossa Senhora do Carmo. Por isso lhe chamam também, muitas vezes, a ermida de Nossa Senhora do Carmo. Repare-se que é uma ermida que tem uma galilé também, também estamos a ver aqui uma galilé, ou nártex, com dois poderosos contrafortes. É, portanto, um galilé com um aspecto, um alpendre. Este alpendre tem um aspecto assim pesado e, portanto, que caracteriza, que caracteriza de forma muito vincada esta ermida. Isto é uma ermida do princípio do século XVI, ela tinha no seu interior, ela teve pinturas nas paredes, essas pinturas já não existem, é possível que se descascassem algumas daquelas pinturas, encontrassem ainda vestígio. Mas o que tinha, o que teve até há muito pouco tempo, foi um retábulo muito interessante do princípio do século XVII, que eu gostaria que... Bom, antes de mais, portanto, nós estamos aqui a ver a ermida com uma cineira por cima da galilé. Estamos a ver ao lado, ao lado, enfim, são umas instalações, porque esta ermida tinha também, havia muita gente com devoção e tinha rumagens e, portanto, mas no início, no século XVI, chegaram a viver aqui frados, portanto, uma série de frados que viveram aqui. Isto foi, esta ermida foi o ponto central de um pequeno, digamos, mosteiro, uma coisa muito pequena em termos de existência de frados. Tinha também uma cerca, com cerca de 5 mil metros quadrados. Isto pertence à igreja, mas neste momento eu creio que a propriedade já é um pouco disputada por parte dos donos da herda. A Manuela Guerreiro diz-nos que está abandonada. Sim, sim. Está abandonada. E é-me apenas estar abandonada, porque não só é um edifício interessante, e o abandono dela provavelmente tem um bocado a ver com isto. A Diocese, acho que não tem grande interesse nela. Por outro lado, os donos da propriedade consideram que já são proprietários dela. Enfim, isto é uma situação. Os donos da propriedade disseram-me em tempos que, não os atuais donos, os anteriores, que tinha havido um acordo com a dona Júlia Falcão, que era uma senhora que na altura, Júlia Libre de Paz, que era uma senhora que tinha um grande poder aqui na zona, até em termos religiosos, de tal forma que até o próprio bispo muitas vezes lhe dizia que ela tinha tanto poder como ele. E então, de facto, esse anterior proprietário da herdade disse que a herdade já era da propriedade, porque tinha sido um acordo com a dona Júlia Falcão, que entrou que da construção de uma escola tinha cedido ao proprietário da Afincerna todo o terreno e, portanto, a irmida também. Eu não sei se isto tem alguma... Eu penso que isto não tem valor jurídico, mas, de qualquer modo, parece-me que a própria igreja, diocese ou paróquia ou aquilo que for, não tem um interesse por ir além neste edifício. E, portanto, como diz a Manuela, está abandonada. Eu estive lá há muito pouco tempo, estive lá há menos de 15 dias. Ela está mais ou menos assim. Mas, na verdade, ela levou um telhado daqui a uns anos. Portanto, ao menos o telhado vai aguentar durante uns tempos. Mas, de resto, está abandonada. E depois aconteceu-lhe outra coisa. É que o retábulo que... Vais passar, por favor. O retábulo que lá estava... Afincerna. Eu ali escrevi mal. Pus ali um R a mais. Mas pronto. Enfim. Foi um pequeno lapso. Havia, portanto, este retábulo em madeira com várias pinturas, princípios do século XVII. Possivelmente de um mestre pintor eburense, portanto, da Évora, chamado José de Escobar. José de Escobar. José de Escobar. Esse retábulo tem uma série de imagens, de representações, cenas importantes para o catolicismo. Eu, à frente, vou mostrar algumas. Vou mostrar duas delas. E depois eu digo o que é que aconteceu a este retábulo. Ora bem, duas das imagens que nós vemos na pedrela. Isto é, na parte de baixo. Passa atrás, por favor. Na parte de baixo estão a ver. Há três imagens. Três. E eu vou mostrar a da esquerda e a do meio. É assim. A da esquerda. Nós temos a estigmatização de São Francisco e Santo António com o menino. Ora bem, São Francisco está ligado, São Francisco de Assis, está ligado a este episódio da estigmatização. Isto é, ele surge com feridas nas mãos que representam as chagas de Cristo. E, portanto, é um episódio muito conhecido da vida de São Francisco. Do outro lado, temos um santo que era franciscano, o do Santo António, que aliás era um santo português, natural de Lisboa, com dois dos seus atributos normais. Numa das mãos, a cruz e as flores, o ramo de flores, e no outro braço, o menino. Portanto, tem um tema franciscano em toda esta imagem. Depois, na parte de baixo, nós temos a representação de Santo André. Santo André é frequentemente representado como tendo sido crucificado numa cruz em forma de X. Como se pode ver ali na imagem. Precisamente. Cria-se, enfim, muitas destas narrativas são narrativas lendárias, não é? Não têm um fundo de verdade. Mas elas impuseram-se e eram, e passavam, e eram correntes entre os fiéis, neste caso, no século XVI e XVII. Nós vemos aqui o Santo André, que, segundo se dizia, tinha sido crucificado e que, não querendo ser crucificado numa cruz tal qual como a cruz de Cristo, porque não se achava digno disso, ele foi crucificado numa cruz em forma de X. Portanto, é essa a imagem que ali está. Isto, hoje em dia, se for apresentado assim a qualquer pessoa, mesmo pessoas católicas não compreendem estas imagens, porque estão já fora das narrativas correntes entre os fiéis. Mas, nesta altura, tudo isto era completamente perceptível e compreensível pelos fiéis quando entravam nas igrejas. Enfim, há mais algumas imagens, uma delas, que não está aqui, é a entrega da casula por Nossa Senhora à Santo Ildefonso, que também é uma casula muito especial. A casula é uma das vestes que o sacerdote utiliza nos ofícios divinos. Portanto, mas esta, da entrega da casula a Santo Ildefonso, não está aqui. Portanto, é uma das que aparece ao alto. Podes passar, por favor? Ah, volta atrás, por favor. O que é que acontece a este retábulo? Isto era um belo retábulo. É um belo retábulo. Este retábulo foi retirado, há uns anos, lá, da igreja, para ser, na altura, aliás, em que a igreja ia entrar em obras. Portanto, aproveitavam o facto da igreja ir entrar em obras, e houve um grupo de trabalho que estavam a fazer uma formação na área do restauro, e levantaram o retábulo para ser restaurado. A verdade é que o trabalho, não sei se por uma questão de verbas, o trabalho foi concluído sem que o retábulo fosse restaurado e voltado a ser reinstalado. O retábulo acabou por ir parar à Casa Paroquial, onde foi guardado numa arca de sal, num armazém que fica nas traseiras da Casa Paroquial. A última vez que eu o vi já foi aqui há alguns anos. Não estava, enfim, estava guardado minimamente, não sei neste momento como está, mas não estava guardado de modo que não sofresse algumas, enfim, alguns estragos. Quanto mais não fosse pela passagem do tempo, enfim, por algum descuido de algumas pessoas que pudessem passar junto dele, ou que pudessem desarrumá-lo, ou qualquer coisa assim. Portanto, neste momento, um retábulo tão importante, à escala concilia, este é um retábulo muito importante, neste momento está, penso eu ainda, guardado na Casa Paroquial, num armazém na parte de trás, e havia todo o interesse em que as autoridades religiosas e civis, porque isto é património, isto é património religioso, mas é um património cultural do Conselho de Odmira, havia toda a necessidade que este retábulo fosse restaurado e fosse ou reinstalado na Irmida, mas nesse caso, na Irmida da Afincerra, mas nesse caso a Irmida tinha que ser também reabilitada e de alguma forma aberta à população, ou então fosse guardado num sítio onde pudesse estar bem guardado. Mas, portanto, é um alerta que eu deixo aqui, porque isto é um retábulo valioso demais, uma pintura de um mestre eburense, que é um património cultural colense de colos, mas não só de colos, de todo o Conselho, e eu atrevi a me dizer mais do Baixo Lentejo. E quando se fala em cultura, no Conselho de Odmira é preciso ter em conta este património que nós temos. Exatamente, o património religioso é um dos patrimónios mais importantes do património cultural, porque está bem de ver, é que durante séculos, para a religião, para este património, e a grande parte do dinheiro, dos rendimentos, das rendas que eram produzidas, para a população, porque a religião tinha um papel fortíssimo na vida das pessoas. Pode-se passar. Ora, o que nós vemos aqui é outro elemento da geografia sagrada do Conselho, mas não só aqui, não é só da geografia sagrada. Há bocadinho dissemos que em São Nossa Senhora das Neves, isto fica, reparem, uma irmidazinha lá no topo da colina, à escala 270 ou 72, fica próximo da ribeira de Seissal de Cima. À escala, quer dizer, à cota. À cota, perdão. À cota, preciso de água. E então, aquele edifício tem vestígios muito mais antigos, vestígios que provavelmente são da Alta Idade Média, isto é, de um período que vai já do fim do Império Romano e que entra pelo período bárbaro, digamos, dos viziosos, neste caso concreto, aqui do sul do país, e que depois sucede o período islâmico. Ora, passa, por favor. Nós vemos aqui, nesta fotografia, nós vemos os vestígios muito claros de uma muralha que circunda o topo deste monte, deste cerro, de tal modo que esta igreja, no século XVIII, era chamada Santa Maria do Castelo, não era de Nossa Senhora das Neves. Nossa Senhora das Neves é um daqueles casos em que Santa Maria adota um nome com determinado atributo. Eu penso que Nossa Senhora das Neves passou a chamar-se apenas no século XVIII. Antes disso era Santa Maria, sempre como era usual, do castelo. Porquê? Porque se verificava que existia ali uma muralha, portanto, o tal castelo. É possível que aqui fosse, enfim, isto é uma hipótese, uma mera hipótese, a tal Simálias de Ben-Algat ou então Cúmes de Ben-Alguaz. Ben-Alguaz. São hipóteses que se podem colocar, por si. Ora bem, nós vemos também neste sítio, isto é uma fotografia do Jorge Helena, que tem ali a sua filha quando era ainda uma criança. Neste mesmo sítio encontram-se ainda os vestígios de antigos lugares sagrados, tal qual como nós encontramos na Maceirinha, em São Luís, e na Arca Solha, também na freguesia de São Luís. Aqui também se encontra, e também se encontra aqui em Vila Nova de Mil Fontes. Portanto, aquilo é escavado na rocha? É escavado na rocha, depois tem uma espécie de cânula que pode servir para escoar o líquido que lá se encontra para fora. Portanto, isto terá a ver com antigos rituais de religiões pagãs, enfim, um pouco hoje misteriosas, mas que serão desenvolvidos aqui no sul da Península Ibérica, ou pelo menos neste sudoeste da Península Ibérica, num período que vem do final da época romana e que se prolonga depois até praticamente ao período cristão, porque ainda no período cristão os bispos cristãos, por exemplo, o São Martinho de Dume, se preocupavam em corrigir os rústicos, em corrigir os rústicos porque achavam que os rústicos, isto é, os camponeses, ainda adoravam os deuses antigos, os deuses cristãos, e portanto ainda não estavam cristianizados como devia ser. Portanto, este é de facto um desses elementos. Podes passar, por favor. Ora bem. Fazemos aqui uma transição. Fazemos uma transição. É preciso perceber agora um pouco do desenvolvimento da economia desta região, da importância económica desta região. Pois, no século XIX, portanto, o princípio do século XIX tem aqui algum impacto. Pode dizer-se que, por exemplo, na altura das invasões francesas, quando o sul do país se revoltou contra os franceses, a revolta que se iniciou no Algarve, e que se alastrou, e que alastrou pelo Alentejo Litoral, aqui em Colos foi constituído uma espécie de quartel general da resistência portuguesa. Depois a seguir, depois a seguir, com a Guerra Civil, esta zona, como todas as zonas camponesas do sul, tomaram muito o partido, ou havia muita gente que tomou o partido de D. Miguel. Mais tarde, já com a derrota dos miguelistas na guerra, mas com a sequente guerrilha do Remexido, aqui foi instalado um quartel do exército liberal. E, portanto, encontrou a guerrilha, tanto aqui como em Relíquias, próximo, haviam quartéis com soldados liberais para pacificarem o território. Havia noutros filhos também, mas, portanto, nestes dois... E no século XIX foi a altura em que deixou de ser conselho? Século XIX, exatamente. Século XIX, em 1836, ainda no período em que se estava, enfim, numa grande convulsão política e até militar, em 1836 muitos saiu uma lei que aboliu, dos 800 e tal conselhos aboliu 500 e tal. Portanto, foi assim uma resia. E os pequenos conselhos foram quase todos abolidos. Um deles foi Colos. Foi uma reorganização na altura. Foi uma reorganização do território. liberal. Liberal. Ele pretendia dar maior racionabilidade à organização do território, para que houvesse uma maior eficácia na administração, etc. E, portanto, praticamente aboliu todos os pequenos conselhos. O caso do conselho de Mil Fontes, que era um pequeno conselho, a coisa sucedeu de forma diferente. Finalmente, o conselho passou a ter sede no Cercal e, ao mesmo tempo, anexou o conselho de Colos, durante alguns anos, poucos anos. Em 1855, o próprio conselho de Mil Fontes barra Cercal foi extinto e as freguesias de Mil Fontes, Colos e Cercal foram parar ao Conselho de Odmira. Mais tarde, como se sabe, o Cercal saiu da Odmira. Mas, pronto, Mil Fontes e Colos ficaram em Odmira. Portanto, a partir de 1855, Mil Fontes e Colos, Colos, neste caso, a freguesia que estamos a falar, já nessa altura, em 1855, já não era um conselho, já era uma freguesia, porque tinha sido extinto como conselho em 1836, passaram para a freguesia de... Para o conselho, perdão, de... De Odmira. De Odmira. Eu acho que tem, exatamente, este mapa que nós estamos a ver, vemos que, de facto, o Conselho de Odmira passou a ser o maior conselho do país, exatamente porque lhe foram agregadas, anexadas, uma série de freguesias. A Nova Mil Fontes tinha sido um antigo conselho. Colos também tinha sido um antigo conselho. O Val de Santiago pertenceu ao Conselho de Santiago Cacém e que tinha passado para Messejana. Depois, Messejana acabou em 1855 e o Val veio para Odmira. Depois temos aqui São Martinho e Santa Clara que vieram de Urique. Portanto, depois no interior, assim é uma cor mais esbatida, nós temos as freguesias... Originais. Originais do Conselho de Odmira. Nós havemos ainda um dia de falar em São Salvador e Santa Maria. Ainda não falámos? Não. Ainda não falámos. Até porque não falámos, estamos a deixar para o fim, porque elas são a origem, não é? Sim. Houve uma altura em que aquele território que está assinalado mais claro era composto por essas duas freguesias. Só por essas duas freguesias. Só por essas duas freguesias. Exatamente. Aqui neste mapa nós podemos ver o Conselho de Colos e depois freguesia de Colos. aqui é uma cor um bocadinho mais visível. É assim um azul do colar, mas menos claro do que as outras freguesias. E, portanto, para mostrar essa posição atualmente de Colos. Ainda mais, a própria povoação de Colos fica pouco centrada na freguesia. E, portanto, fica mais junto à zona mais serrana. Enfim, e para Norte ou Noroeste nós temos, sobretudo, aquilo que muitas vezes se chamam a charneca, que é a charneca aluvial da Bacia do Sado. Embora tenhamos também um pouco de... É aluvial, porque é aquela planície que se compõe com a sedimentação, com a deposição de sedimentos ao longo do tempo. Colos, é isso mesmo. Portanto, enquanto que a vila está mais chegada à zona mais serrana. Podes passar, por favor. Ora bem, nós vemos aqui que, de facto, a freguesia é uma freguesia... Era uma freguesia rural. Nós, em meados do século XX, encontramos uma freguesia produtora de cereais. Enfim, tinha também... Mas a semelhança de outras... A semelhança era um tipo de economia muito semelhante às outras freguesias e ao praticamente a todo o Alentejo. Portanto, uma forte aposta na produção de cereais, sobretudo do trigo. Alguma pecuária também, naturalmente. É uma economia que entra tarde na mecanização. Mas nós daqui já vemos, em meados do século XX, alguma mecanização. Nós vemos a debulha mecânica já. E, portanto, temos já um exemplo de mecanização que, como disse, foi entrando aos poucos e conviveu durante muito tempo com meios mais arcaicos, como nós podemos ver na imagem que vem a seguir. Aliás, já vimos isto até noutras... Salve-os, não sei se foi em Sabóia, agora também não me recordo, na emissão que dedicámos a Sabóia, onde aparecia o ribusto. O ribusto, que é assim. Que é tão pequeno também, era uma máquina parecida com esta. Mas pronto, são elementos já de mecanização, mas que testoam um bocado com o resto do ambiente, que continua a ser trabalho manual, essencialmente. Sim, sim, sim. E manual, em termos de transporte, como já vamos ver, tração animal. Tração animal. É o que nós vemos aqui, portanto, o transporte ou do cereal ou da palha fazia-se sempre através de animais, através de carros com tração animal. E isso foi uma coisa que durou, durou, durou até quase o fim. E maximizava-se a capacidade do carro, da carroça. Sim, o mais possível. O mais possível. Pronto, o que nós vemos, então, é uma situação que é semelhante a todas as outras freguesias. Isto é um tipo de gráfico que... Há de chegar o momento em que mostraremos a compilação destes gráficos todos. Destes gráficos. É um gráfico que é muito semelhante ao que aconteceu nas outras freguesias que nós já vimos aqui e o que acontece noutras freguesias do sul. É uma população que cresce ainda no século XIX, numa altura em que se aposta na produção de cereais, sobretudo na produção do trigo, tendo em vista a autarcia, isto é, o abastecimento... A autonomia alimentar. A autonomia alimentar do país e em finais do século XIX isso é verificável. Tem até leis que promovem essa autarcia e na primeira metade do século XX existe toda uma aposta que é concretizada já na parte final pelo Estado Novo. É, a festa às campanhas do trigo. É, as campanhas do trigo, o comboio do trigo, toda essa simbologia que aposta na produção de cereal, mas que chegando ali aos anos 40, 50, se vai desfazer. Este cereal era produzido com base em preços subsidiados ao produtor. Preços subsidiados, recurso a adubos e, por vezes, utilização de terras pouco adequadas à produção de cereal. Isso foi o que aconteceu, essa foi uma das partes mais gravosas, porque muitas fizeram-se searas em tudo quanto era sítio, inclusive em terrenos menos adequados possível e, portanto, isso acabou por depauperar muitos solos. mas havia outro problema, é que, de facto, isto era uma economia em que as pessoas viviam mal e, quando passou a haver alternativas, as pessoas começaram a sair. Começaram a sair para... começaram até a sair para o estrangeiro. Antes, numa primeira fase, no princípio do século XX... Pós centros urbanos. Começaram a sair para os centros urbanos, mas antes já saía muita gente até para a América, para o Brasil, etc. Ainda no princípio do século XX. E depois, nos anos 50 e 60, para os centros urbanos e, sendo que, finalmente, nos anos 60, também e, sobretudo, para o estrangeiro. No caso da França, da Alemanha e por aí. Com tudo isto, nos anos 60 ainda houve uma mobilização militar para a África e nós vemos que há uma decadência populacional, há um declínio muito acentuado da população. Verificamos que, nos anos 70, o declínio não é tão vertiginoso, mas a população continua a diminuir na freguesia de... E continua o último censo, isto vem só até o Sankos de 2011, mas o censo de 2021 indica que esta decadência continua. Portanto, ainda não houve. Ao contrário da freguesia que vimos na última emissão de Garlíquias, que, portanto, podemos pôr aqui, que subiu, que conseguiu inverter a queda. E, então, temos que, mais uma vez, pôr aqui em causa, só relativamente aos últimos censos, pelo menos, a forma como a contagem é feita. Pois, em alguns casos, eu receio que as contagens não tenham sido muito exaustivas e que tenha havido gente que ficou por contar. Eu já contei o que aconteceu comigo, pessoalmente, mas que acabei por contar porque exigi ser contado. Claro, e isso, comparativamente, quando descobrimos aquilo que se passou em relíquias? Pois, precisamente, mas admite que a população dos campos continue, nestas freguesias mais do interior, continue a diminuir, acredito que sim. Embora observemos algumas alterações na demografia, com a fixação de novos residentes. Sim, sim, é verdade. Um retorno dos movimentos migratórios. É, nós vimos que a população de relíquias não diminuiu, aumentou um pouco, a de São Martinho também, mas há, de facto, alguns neo-rurais que vão aparecendo, gente que veio, sobretudo, alemães, holandeses, etc. E, portanto, nessas freguesias mais do interior, é possível que algumas dessas pessoas não tivessem sido contabilizadas. Mas, no caso, as relíquias foram de certeza. Neste caso aqui, não sei, não faço a mínima ideia. De qualquer modo, não me admiro que a população, enfim, tenha vindo a diminuir. Bom, e estamos a chegar ao fim. Não sei se queres fazer mais alguma, queres dar mais alguma nota ou dizer mais alguma coisa sobre a freguesia de colos. Pronto, apenas dizer que nós estamos a fazer uma micro-história, embora muito superficial, estamos a fazer uma espécie de micro-história por freguesia, mas, na realidade, tudo se passa num quadro mais vasto, que é um quadro conselhio e que é um quadro regional. É um quadro que tem muitas semelhanças, tem características muito comuns ao longo dos tempos e, portanto, nós vamos repetindo de freguesia para freguesia algumas das características. Claro que também há diferenças, desde logo do ponto de vista administrativo e institucional, nós vemos que há géneros diferentes. Nós vimos que, por exemplo, relíquias começou como freguesia, mas, no caso de colos, não. Começou logo como conselho. Mas já existia uma povoação com alguma importância antes de ser conselho. Enquanto que relíquias ou isso não existia nada. Elas acabam por ter as suas especificidades, embora, se calhar, podemos dividir isto claramente em dois grupos, que são as freguesias, que nasceram mais ou menos ao mesmo tempo naquele que é o território central original do Conselho de Odmira e aquelas que apareceram depois. E que foi uma decisão, no caso das freguesias antigas do Conselho de Odmira, foi uma decisão muito com uma vertente eclesial, ou melhor, foi um movimento eclesial. Foi, portanto, a igreja que decidiu densificar a rede de paróquias, a rede de freguesias. No caso de colos, não. No caso de colos havia uma povoação, que era uma povoação que tinha a sua importância, que se devia a outra lógica, possivelmente um pouco relacionada com uma povoação à abelha da estrada, num nó viário, embora não isso, naturalmente tinha alguma capacidade agrícola, etc., para poder alimentar a população. Nós não falámos aqui, por exemplo, na vinha, mas havia umas vinhas com alguma importância nesta freguesia. E, portanto, é uma freguesia que tem uma... Tem uma gênese que não é religiosa. Embora, naturalmente, a religião também, nesta freguesia, tivesse tido muita importância. Nós vemos uma geografia do religioso muito significativa nesta freguesia. Muito bem. E chegamos, então, ao fim da emissão de História, esta décima terceira. Ainda temos mais algumas freguesias para dedicar outras emissões. Falta-nos, Salveiro-se, Santa Clara, Valde Santiago. Valde Santiago, sim. Valde Santiago. Não sei se me estou a esquecer de... E depois iremos a uma freguesia que não pertence ao Admir, que é Porto Covo. Porto Covo. Mas é aqui, vizinha e acho que tem também... E talvez um pouco mais a Norte no futuro. Sim, depois veremos. Também iremos. Enfim, a história é da região. Obviamente que o Conselho de Odmira é o nosso foco principal, mas não nos detemos por aqui. Quem esteve desse lado, quem tem paciência para ouvir as emissões do Odmira Livre Podcast até ao fim, os meus parabéns. Porque tem que se gostar, tem que se ter verdadeiro interesse. E continuei a acompanhar. Não tenham... Aqueles que não capanham as emissões a mês sabem que podem sempre voltar atrás. Depois da emissão terminar, elas ficam automaticamente disponíveis no YouTube e no Facebook, no separador de vídeos da página do Odmira Livre Podcast. E já sabem que, no máximo, umas horas ou no máximo um dia depois, que eu coloco tudo em formato áudio nas principais plataformas de podcast. Isto é mais uma série de história, como disse, que vai continuar. No entanto, o Odmira Livre Podcast tem a ambição de chegar a praticamente todo o lado. E, ultimamente, até temos tido algum foco na questão internacional. Mas nunca perdemos a noção da nossa origem. E, periodicamente, visitaremos aqui o nosso Conselho. Seja para contar a história, seja para mostrar o que é que se passa em termos das coisas que são feitas por os moradores, para os cidadãos deste Conselho, para as organizações deste Conselho. E com esta conversa, já não lembro onde é que quer chegar, é só para dizer que... Apoiem, partilhem, façam gostos dessas coisas. Ajuda a crescer a visibilidade. Como sabem, isto não tem qualquer fim lucrativo. Eu nem sequer ainda me preocupei. Um dia tenho que me bruxar sobre isso e monetizar qualquer coisa. Mas isso nunca terá um custo para quem quer ouvir. Será sempre gratuito e disponibilizado gratuitamente. E para poderem partilhar sem qualquer restrição. Uma boa noite a todos e obrigado por estarem com o Odmira Livre Podcast. Boa noite. E se eu encontrar agora aqui, encontrei... Esta vez não tive muitos relatos. Apoiem, partilhem, 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 partilhem. Odmira Livre Podcast.